Hoje eu vou te listar 5 defensores que são terríveis, que são tenebrosos, que se você escolher vai ser pior que bater na mãe. E olha que bater na mãe é feio, viu? Os 5 piores defensores de todo jogo em 2024. Ou será que não? Vamos conferir e analisar a situação dos 5 defensores mais subestimados de todo o Rainbow Six Siege de hoje. Já de cara um dos meus prediletos, o Maestro. Por mais que eu curta muito a gameplay com os Evil Eyes, eu tenho que confessar que é bem complicado jogar de Maestro, porque parece que o Hit Registration, o registro dos choques do Evil Eye, eles são lagados. Eu não sei explicar, mas tem vezes que é uma luta você conseguir pegar um drone, por exemplo, com um choque, porque parece que não tá acertando mesmo com a mira em cima do negócio, cara. Além do mais, o Maestro e o Echo, eles têm uma particularidade que você precisa dar pouco a cara pra garantir que você vai ficar vivo até o final da rodada. Se você quiser realmente fazer um belo round e garantir a vitória, você vai ter que jogar mais no estilo rataria, tá ligado? O que compensa bastante, é um atrativo pra galera jogar de Maestro, é o kit dele. Pô, aquela LMG, mesmo recebendo a quantidade de nerf que tomou desde 2019 até hoje é um canhão. E ainda com biriba e bloqueador de visão, é um wild out bem acertadinho, na minha opinião. Como eu disse, é um gadget complicado de funcionar, mas que satisfação que é quando você consegue ganhar um round no Evil Eye ou finalizar alguém com um choque. Sério, esse é um dos operadores que mais transmitem a essência do que é o Siege, mas infelizmente tá longe de ser o que já foi um dia e a Brava ajuda bastante a afastar a galera de jogar de Maestro. Esse daqui não merecia estar nessa lista, na minha opinião, que é o Pussy. Esse é um dos oldies, um dos operadores originais mais interessantes que existem até hoje. Lançado em 2015, o Pussy male male recebeu mudanças muito drásticas de lá pra cá porque ele é simples e funcional. Você consegue rastrear os batimentos cardíacos dos atacantes e é isso, sem mais pirula. Em 2018, com a finca chegando, inclusive o Pussy sofreu um grande buff que agora, com um surdo de adrenalina, ele enxerga os batimentos de uma distância maior, né, baseado que o coração dos atacantes estão batendo mais rápido por causa da adrenalina. O Pussy, eu acho que ele tá numa situação muito ruim porque hoje o elemento tático do Siege foi sendo muito deixado de escanteio ao decorrer dos anos. Hoje a galera não tem mais essas piras de tentar salvar o bombe por baixo, fazer um pula pirata ou coisas desse tipo. Porém, ao mesmo tempo, a gente não pode se fazer cínico, né, existe hoje o Deimos e o Jackal que conseguem traquear o Pussy tranquilamente. A movimentação enquanto você usa o sensor é bem ruim, diferente de como é com o Spec I.O. da Solis, por exemplo, que ela consegue pular e correr com o sensor ativo e enfim. O Pussy, ele merecia alguns ajustes pra ficar alinhado com o que a Solis consegue fazer também. Talvez, quem sabe, assim ele não subisse um pouco mais de produção. O próximo Defensor é a Thunderbird. Diferente do Pussy, eu acho que muito do sumiço da Thunder se dá por dois motivos. O primeiro, claro, porque papéis de suporte e de curandeiros principalmente não são os prediletos da galera. É super chato você ficar jogando pra equipe, rilando o teammate toda hora. E o segundo motivo é porque a Thunder tomou uma pancada de nerf desde o lançamento por causa disso. De tanta galera usar ela pra homear e outras funções ao invés de suporte, a Ubisoft teve que meter nerf de tudo quanto era jeito na operadora até chegar nesse momento. E diferente do que muita gente pensa, a Thunder não tá ruim, viu? É uma operadora com um rifle mediano, porém você tem uma shotgun e SMG secundária pra você combar, caso você prefira. Tem escudo ajustável também pra você conseguir segurar algumas posições. Um gadget que é bem confiável porque não depende de você ficar lá no bomb site curando cada jogador individualmente. Você pega, coloca lá as estações e faz a sua rodada sem se preocupar com ninguém, protegendo a sua área e já era, cada um faz o seu. E a estação ainda pode te dar uma segunda chance caso você seja incapacitado, permitindo que os outros jogadores se levantem sozinhos, e elas ainda conseguem gerar novas curas a cada 15 segundos até o final da rodada. Então em via de comparação com o Doc, por exemplo, a Thunder não é uma opção tão ruim assim. Mas infelizmente é aquela regra, né? Curandeiro é um bichinho complicado. A penúltima defensora da lista é a Aruni. Essa daqui é outra coitada, viu? Chegou no jogo em 2020 como uma defensora muito atrativa pra galera, tomou uma pancada de nerf também e foi transferida para a ala dos pesadões com 3 de blindagem. Por mais que eu ache que a galera não veja a coisa pelos dois lados, porque por mais que o operador fique lento, ele tá ganhando mais resistência, né? Mas a galera não vê muito dessa forma. Só que o grande problema da Aruni, assim como vários dessa lista, é a Brava. Desde o lançamento do clã de hackeando as coisas, jogar de Aruni é uma grande incerteza, porque antigamente, se tivesse um portal Surya, você tinha certeza que tava protegido e bora pro game. Hoje, se você não trouxer um mute ou um moze pra impedir a Brava de entrar no bomb site, você pode acabar perdendo a rodada por causa do seu próprio portal. Aí não, né? Por situações como essa e da velocidade reduzida, a Aruni acabou sumindo bastante, porém, tá longe de ser uma defensora terrível. Banindo a Brava no começo da ranked, você pode ter uma partida bem tranquila. A MK14 tem a opção de a Kog, é um canhão de se utilizar. Você consegue abrir rotators e fazer piques bem tranquilos com o melee turbinado dela, enfim. Eu espero de coração ver a Aruni de volta aos holofotes em algum momento, porque eu gosto muito dessa operadora. O Tashanka talvez eu acho que seja o único que realmente merece estar nessa lista. Já fazem 4 anos desde que o Tashanka recebeu o lançador de granadas e o primeiro rework, que aquilo sim parecia um remaster. De lá pra cá, até hoje, o Tashanka não teve a oportunidade de mostrar o seu valor. Talvez agora, com a ascensão dos escudões, fosse um bom momento pra galera tentar aproveitar melhor ele. Porém, cara, não dá. Aquele gadget de você ficar recarregando granada por granada, super devagar, é um tiro no pé. É um gadget de alto preço e baixa recompensa, tá ligado? Se comparado com o Smoke e o Goyo, não tem muitos motivos fortes pra você escolher o Lorde. Isso não quer dizer que ele seja inútil, entretanto. A 9x dele, diferente do Capcom, tem a opção de Mirakog, e a gente sabe como isso vale ouro hoje na defesa. Sem contar que contra o Maverick, você consegue atrasar bastante ele tacando fogo no paredão e atrasando o trabalho com o Maçarico. Eu mesmo já consegui pegar umas 3, 4 vezes a eliminação em cima do Maverick com o fogo, e é muito satisfatório. No geral, não acho que seja o pior operador do que o City tem hoje em dia, mas como o Blackbeard tá prestes a receber um remaster completo, eu acho que o Tashanka vai ter que correr atrás depois, viu? E além de todos esses operadores, tem a menção honrosa também a Meluze e a Clash, que eu não acho que estão no lugar que elas mereciam estar, mas enfim. No balanço da coisa toda, eu acho que existem mais defensores fracos do que atacantes em si, mas isso a gente vai deixar pra debater melhor num vídeo futuro. Por enquanto, eu só tenho a te agradecer pela companhia durante todo esse vídeo. Tá vendo essa galera linda aqui do lado? São os nossos membros, os nossos apoiadores aqui do canal. Você pode se tornar um membro agora e receber uma série de benefícios, como por exemplo, aparecer nos vídeos também. Se você quiser participar, pode ter certeza que a sua ajuda vai ser muito bem-vinda para o canal GC Gamer. Eu espero poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho